do Magelo, vou lá buscá-lo Tudo bem aí? Não Essa sua poltrona já foi mais macia Deixa eu ir te pegar aí, menino Geraldo Magelo Nunca sei qual é o lado É isso? Cuidado que tem degrau aqui, hein? Isso, cuidado com o cego É isso Aqui Você já tem um know-how, já pode fazer um test-driving É, pois é Opa Eu que não posso ainda Pronto, passa um paninho aqui na água Que derramou Mas foi muito pouco A gente faz assim Ela sai toda, praticamente Pronto Já cheguei derrubando a água? Não, mas foi pouco Tira isso daqui antes que ele derrube tudo É Ô, Geraldo Sim Eu vou fazer uma pergunta Que pode parecer politicamente incorreta Sim E é Mas eu vou fazer Não, não pode fazer Por que Chamar o cego De deficiente visual Acho que é pra ficar mais bonito a frase É, mas Mas tem uma pior, né? Qual é? Portador de deficiência visual Parece que a gente tá carregando droga Gema, já dá medo de ser preso Foi encontrado portando deficiência visual Humorista Geraldo Magela Cinco gramas em cada olho Eu fico até com medo de ser preso Não, é porque eu tô falando o seguinte Deficiente visual A impressão que dá É de não querer ofender Como se o fato Da pessoa ser cega Fosse uma ofensa Se a gente ia ficar mais ou menos cego, né? Que deficiência visual é o quê? É o míope É o cara que quase não enxerga Tem uma deficiência visual O ceguinho Que eu falo carinhosamente Que é a mãe Mas não chamam você mais de ceguinho, né? Não, mas acabou virando um termo carinhoso Hoje eu me apresento Ah, o Magelo ceguinho Ah, não, tudo bem No momento que você se apreve Eu também sou o gordo Não acho No título de show Não acha? Não Você nunca me viu mais gordo Olha, do último dia Da última vez que eu estive aqui Pra cá, tá a mesma coisa Na realidade eu tô mais magro Não sei como é que você não sentiu pelo braço Mas senti pela voz Ah, tá certo Tá certo É igual me perguntaram Magela O dono daquele estabelecimento É um careca? Ela falou, ó, pela voz eu acho que é A pessoa esquece Totalmente E tem uma coisa que você já comentou aqui Mas que eu acho irresistível E tem que te perguntar de novo Sim Como é que as enfermeiras se tratam Quando você tá na sala de espera do médico Ah, secretárias Aconteceu semana passada Eu tava lá no consultório do doutor Alexandre Barberini É... E a secretária, a Rose Eu tô lá sentada Ela chega, como toda secretária Tratando o cego como criança Oi, tudo bem? Você tá esperando o doutor Barberini? Você quer uma água? Tem um cafezinho? Só faltou ela falar Mostra o pililinho pra titia ver Isso aí não adianta, né? Não adianta A pessoa acaba sempre no diminutivo Ó, senta no banquinho, numa cadeirinha Não podem ver um cego em pé que manda sentar Eles acham que a gente tem a labirintite? Eu tô lá em pé Ó, cego, senta aí Falei, não, eu tô bem de bem Não, mas tem uma cadeira logo do seu lado pra sentar Falei, não, mas eu tô bem Só falta o cara Senta, cego! Aí eu sento Não, e é interessante que assim É, eu fico de olho, né? Quando eu vejo O cara foi embora e me levou E ele, ó, cego! 15 minutos depois Chega a secretária Gente, que povo sem coração Não te falar que tem uma cadeira logo do seu lado Pode sentar Vai começar tudo de novo Mas não tem filha da mãe que diz A cadeira tá aí, senta E você senta e não tem cadeira? Tem, de vez em quando Mas eu boto um olho gordo no cara Que ele vai ver Zica de cego Você não sabe como é que pega E atravessando a rua Alguém já te largou no meio do trânsito? Não Não, porque eles Fala uma maneira que eu conto Eles acham que é brincadeira Mas já aconteceu várias vezes, né? Comigo e toda a Cegolândia O cara vai me atravessar uma avenida De duas pistas Quando chega no meio No canteiro central Ele pergunta Você quer atravessar outra também? Aí eu falo Não, eu moro aqui Vamos entrar, meu amigo Fica à vontade, hein? E uma coisa que eu sei Que irrita É que a pessoa Em vez de dar o braço Pro cego Pegar e acompanhar Já quer levar o cego Pelo braço Exatamente O meu espetáculo Ele é bom Porque por falta de informação As pessoas tratam isso Pra atravessar o cego E também pra sentar o cego na cadeira Pra atravessar o cego Deixa que eu seguro no seu braço Que eu sinto todos os seus movimentos Claro Se você deixar eu segurar no seu braço Você pode subir escada Descer escada Eu acho que eu participo até da São Silvestre com você Desde que você deixe Eu segurar no seu braço A maioria Como é que faz pra atravessar o cego? Pega a gente pelo braço Suspende o braço da gente E aperta Mas aperta com tanta força Que dá a impressão Que você tem medo da gente fugir E eu não quero fugir Eu só quero atravessar a rua As vezes coincide de dois Você vem de um lado ou do outro Opa, vou me carregar E ainda tem uns malucos Que pegam o cego pela bengala E saem puxando Pela bengala? É Sai puxando, sai puxando Quando acontece comigo Eu largo a bengala na mão dele Quando chega do outro lado da rua Ele Uai, cadê o cego? Gente, cadê o cego? Que tava na ponta dessa bengala? Bem que eu notei que a bengala Ficou leve de repente Perdi o meu cego É O cara fica dono do cego E pra sentar o cego na cadeira Olha que facilidade Põe a mão do ceguinho aqui no encosto Eu chego e sento Beleza Pronto Como é que se faz pra sentar o cego na cadeira? Pega a gente pelos dois braços E vai empurrando a gente Vai empurrando, vai empurrando Eu vou dando ré Eu vou dando ré Eu preparo a bunda pra um assento lá em cima E o assento é lá embaixo Aí eu desarmo É a mesma impressão Tá caindo de um prédio de costas Deixa eu tirar isso aqui, Geraldo Tá quase caindo do seu bolso Ah, isso aqui é um presente Eu já trouxe pra você na última vez Mas agora tem novidade O meu DVD Com o show Ceguinha Mãe gravado ao vivo Mas eu quero Te dar um autógrafo Peraí Vou te dar uma caneta aqui Pega minha caneta Não, já tenho Já? Já tenho uma caneta aqui Peraí Por favor Aqui Só um instantinho Peraí Aqui Por favor Pronto Deixa eu ver Eu vou te falar Que você, inclusive Tem uma letra linda Não, letra linda E melhorou A caligrafia? Não, porque a última vez você me deu um autógrafo Foi assim, ó Deixa eu ver Que isso Foi só assim Meu alto O resto saiu na mesa mesmo Carimbou na mesa Só na mesa? É Mas esse não Esse tá ótimo Ah, esse tá ótimo Então tá bom Posso guardar aqui? Pode, claro É seu É meu mesmo? Faço questão Então pronto E eu estou cheio de novidades Eu tô sabendo A gente tem tempo Ainda vai conversar muito Ah, claro Contra um por um Vamos falar de futebol Falar de futebol Que eu sei que você é um Você não perde um jogo Você é o olheiro mais bem formado da Copa E tem um detalhe Dentro dessa novidade Para 2014 Eu estou me aperfeiçoando Além de olheiro da seleção Estou fazendo um curso De leitura labial É Eu comecei a receber no jogo do Chile No jogo do Chile Eu fiquei lá Ô gente, que maravilha Não é só a vitória do Chile, não O treinador é argentino Que maravilha Eu gostei demais Eu não sei por que essa gana com a Argentina Eu não entendo isso Não, mas eu tenho Não, a gana que eu digo é o time